Cuidar do corpo e da aparência física é uma forma de aumentar a autoestima e a confiança. Existem muitos procedimentos estéticos que contribuem para isso. A tatuagem, além de ser um recurso de embelezamento do corpo, é uma forma de expressão artística. Existem muitos estúdios de tatuagem e piercing no país. Essas atividades envolvem a prática de procedimentos invasivos que expõe os profissionais e usuários ao risco de infecções, como o vírus HIV e o vírus das hepatites B e C. Desta forma, os estabelecimentos que prestam esses serviços são fiscalizados pela Vigilância Sanitária Local, a VISA. Para garantir a segurança na prestação do serviço, é preciso ter atenção a alguns procedimentos. O primeiro passo é verificar se o serviço está regularizado junto à VISA Local. O estabelecimento deve funcionar em local apropriado. A higienização geral do ambiente é indispensável para evitar possíveis contaminações durante o procedimento. A higienização deve ser realizada nos equipamentos, mobiliários, paredes, tetos e pisos do estúdio. O espaço precisa ser adequado para a execução dos procedimentos e ter as condições necessárias de iluminação e ventilação. Os profissionais que realizam tatuagens e aplicação de piercing precisam ter conhecimento técnico e comprovar conhecimento em controle de infecção, processamento de artigos e superfícies, biossegurança e gerenciamento de resíduos. Esses profissionais devem fazer uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Além disso, eles precisam informar a todos os clientes sobre os riscos que envolvem os procedimentos. É recomendável que menores de 18 anos façam tatuagem ou coloquem piercings quando autorizados pelos pais ou representantes legais. É importante ficar atento aos produtos, equipamentos e tecnologias utilizados nessas práticas. O estabelecimento deve apresentar normas e procedimentos padronizados referentes à execução dos serviços. E os produtos precisam ter registro na Anvisa e devem estar dentro do prazo de validade para que não ocorram alergias, irritações ou infecções. As tintas, além de estarem dentro da validade, devem ser fracionadas para cada cliente e as sobras descartadas após o término do procedimento. Todo instrumento que perfura a pele do usuário ou tem a possibilidade de entrar em contato com o sangue deve ser descartável ou passar por processo de esterilização quando passível de reprocessamento, sendo que, neste caso, a Anvisa recomenda o uso de autoclave. Para a segurança do usuário, as agulhas devem ser descartáveis e de aplicação única, bem como o piercing precisa ser esterilizado e apresentado em embalagem individual. A higienização das mãos do profissional antes e depois dos procedimentos e a realização da asepsia da pele do cliente com os produtos apropriados também são cuidados imprescindíveis. Os principais resíduos gerados são classificados como infectantes e perfurocortantes e precisam ser descartados adequadamente. Serviços de interesse para a saúde que produzem resíduos assemelhados aos dos serviços de saúde devem realizar o gerenciamento de resíduos conforme estabelecido pela Anvisa, buscando seu encaminhamento seguro e apropriado. O manejo adequado de resíduos tem como propósito a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Para você cumprir os nossos FROMIESTRO A� bureau 4 embalagem utilizada Um nomeadorKI